Tem Merciless. Vocês não querem pegar o de dupla no meio? Ah, tem Merciless? Ué, eu solto o Merciless, pô. Ó, consegui bloquear sem explodir. Aí a gente vai errar aqui o Merciless aí. Não, vocês não fariam isso, véi. Vocês são muito troca. Foi alívio, foi alívio. Tá, tá safe, tá safe. O meu vai abrir o pó pra vocês terminam. Olha, ela é o Herman The Doctor em pessoa, véi. Aham. O que importa se você ganha por um quilômetro ou um metro? O que importa se você ganha por 0.3 segundos ou um segundo? Nada. O importante é ganhar. Vencer é vencer. Ih, SDH. É o Bojack, galera. Ih, é o Bojack, mano. É ele mesmo. Não, é muito feio, mano. É ele mesmo, é ele mesmo, é o gancho dele. É ele mesmo. Morre. Ó, tá de louco ainda, dando a vida. Lixo. Tá precisando de win aí, amigão? Caralho! Que susto! Meu Deus! Mano, eu... Por quê? Na minha tela foi muito... Na minha tela isso aqui foi muito bom. Mano... Mano, eu tomei bala perdida, cara! Eu nem sabia, eu achei que ele tava em x. Na minha tela isso foi muito bonito, né? Mano, de quase acai pallet? Ah... Tô morto, não. O que o que tá fazendo pro rosto aqui? Fazer mó tempão. Ah! Tá na pallet, pai? Ah... Tá na pallet, pai? Caiu. 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 Nossa, Gusta. 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 Mano, eu só vi o Bojack subir na forca, mano. E a Gusta caiu, velho. Você mata o deck, você tomou, velho. Como é que você fez? Você curvou daí? E foi parar lá no jeio? É que eu não tenho visão, eu só vejo na escada. Deixa eu ver. É que eu voltei em overdrive, né? Vai ser meio bugado, mas é meio que assim, ó. Ah, que? Pera, como você fez isso? Eu tô só olhando pra hoje da forca. Que da hora. Seu vídeo dá tipo um... Ele dá uma curvinha no arma. Ele fica no ar, né? Assim, ó. É legal, mano. Onde você tá, Gus? Pra cair nesse tem que ser muito burro, né? Não. Pega aqui. Pega aqui, cara. O Gusta sendo burro lá. Mano, na moral, se um cara tá in-chase com você nessa estrutura aqui. Se tu subir na escada, ele vai ficar... Ué? Subiu na escada? Tipo, ele vai ficar tipo na carroça aqui, ó. Vontagem, velho. Essa Mercy é a Thor, mano. Não é preciso. Ela tem que cavar a Nag, mano. Ela tá segurando a Trigen. Não, não. Ela tá chutando todos os genes. Não é Trigen. Ela tá chutando todos os genes. Meu... Pai amada. Ela não para de chutar gen em um segundo. Todo gen que ela vê avançado, ela chuta, mano. Caralho! Ela tomou no Hulk! Agora que eu vi! Mano, ela não ficava chutando gen sem parar e comitando chase, mano. Exatamente, mano. Então, a gente tá vendo. Não precisa atenção na partida. A Nurse foca a nossa, picando gen com no R2H. Entrei uma raseira 12K. Tô lamentáveis. Zero. Hux. Era tipo... Nurse. Ele não usa o poder. Ele fica... Hanh, Hanh... Ahh... Ele tem Erux. Ele virou uma moto. Ele fica... Hanh. Green Brance. Esse cara veio pra guerra, tá? Ele viu a Flick. Pôr, pôr, pôr. Eu salvo, eu salvo. Eu tô usando Erux. E aí, que é que é assim, amigo. Barbecue é banjo geral na maioria dos... Tá comigo no LT do 2. Tenho. Eu zaguei, cara. Você botou o deadman switch no lugar do 9-light, tá muito legal, velho. Você vai no... Nossa, tem alguém aqui. A maioria dos clumps é banjo geral. Olha lá, vem a... Não, vem não. Vem não, vem não, vem não. É, vem o Minato... Ué, esse cara tá perdido, mano. Eu tô indo. Eu tô indo dois. Vocês estão em dúvida ou é dois só? É dois só, ele cada um. Ai, meu Deus, eu cheguei a buscar, velho. Nossa, que susto, velho. Afada. Tô ganhando o nosso exato. Tô bem, pra na parra. Vim vir na cheque aqui, mano. Tô indo lá. Seu pedido é uma ordem, doutor. Tô indo um. Tô indo lá, mano. Tô no meta aqui, mano. Tô de elite, urban, off the record. Morrei pra caramba. Morreu não. Morreu não. Palete, palete. Pega aqui. É... Demolisher chega. É base? Nossa, se fosse o antigo, tu chegava. Se eu trocar, você sai, se eu trocar, você sai. Não, não vai base não. Não, não vai ser o evangel. Não vai ser o evangel. Não vai ser o evangel. É, tem o evangel. Tem red, ó. Tem enjolt. Me achou mesmo, mas é... Boa. 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 Levanta, levanta aí, mano. Ela parou pra chutar. Ela parou pra chutar o gen, mano. Ta voltando. Nossa, é. É, ta voltando no demo. Ela ta usando o dash. e acabou dessa e vai acabar agora é vou pegar o meu gente volta chega aí drogas confia da tempo da cara você pode pegar e vai vir no whatsapp vou chamar a atenção dela aqui e ela só vai te enganchar aonde ver a tá aqui tá tomando robeck velho porra eu roubei fica aí fica aí eu tô eu tô eu vou enrolar lá que eu droga e atento é porque tipo vandir cada item tipo é para um poder dele eu tô com um item que eu vejo as caveirinha dele eu perguntei que minha mão faz alguém respondeu ver as caveira não eu que eu tô me rindo para as caveiras sumiu metade do seu o teu é alguma coisa da o dele é de puxar a palha de tudo eu não quero entrar em armário mano vai se foder quando puxa a palha de ele ganha speed eu vi um cara que ele fez essa perca na man do mapa da nasce ele deu tp pro lado oposto assim daquela man e aí e aí a gente tá aqui tem as pernas as pernas as pernas para aqui poder e uma botinha que é a dele voa quando ele voa aí que que acontece com ele você tá parado lá no gancho e essa bola faz o que em mim quanto mais esse achou que ia voar também velho O que que eu faço quando ele voa? Você vê a aura dele. Não achei que eu ia voar, mano. Onde que eu falei que eu ia voar? Osoca, entra no armari pra eu ver como funciona esse bagulho ali. Eu vou ficar broken. O bagulho roubado, mano. O que que eu faço? Agora eu tô invisível, ó. Ele veio invisível e me errado. Ele errou o hit mesmo. Mano, eu e o Dracarys tem que fugir. Vocês dois aí se viram. Ah, velho. Ele voltou pra mim, mano. Ele tá dando seu dex aqui, velho. É, pô. Desumiu de... Mano, eu vou dar a vida, velho. Tô dando a minha vida. Ah, migui, vou. Volta a mim, volta a mim. Eu vou me curar em cima da May. É isso. Eu acho que ele ficou lá. Ele ficou lá sozinho. Tô indo check, mano. É isso. Olha ele voando. Eu consigo travar ele. Eita! Mano, consegue, consegue. Mano, ele... Ele me ignorou no caminhão, velho. Eu tava machucado. Tô certo. Nem tem Dracarys no portão, mano. É buzão, é buzão, Bojock. Dá volta aí. Ah, era o Bojock que você passou pelo portão. Ah, vou buzão. É no buzão, né? Nossa, ele ficou lá na check, velho. Acho que você ia chegar só. Cadê? Eu quero usar meu poder... Ah, o Locker tá ali. Ah, foda-se eu embora. É mó legal ficar com esses ícone. Ah, o pessoal tem um Demolition. Calma velho. Não, tem... 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 Tem, tem... Cadê minha conquista? o último cara com esse bolo que eu peguei era um blight mano ele tomou bando ele pegou no barbeque não pegou no barbeque não tem barbeque tá comigo no meio do mapa oi oi tá vindo ele tá comigo tá comigo tá comigo tá tá se a compra ele voltou agora hein é nada ele tentou fazer um bagulho oi para isso oi só tem um engenheiro galera eu que oi no vocês tem um overdrive é que parou mano o que é drive de novo é sobre ele voltou o ganho nao me pegou no barbecue deram 10 reais na lizen eu já eu só não deixa só mano o barbico desse cara é diferenciado mano que porra é essa eu tô do lado do É o último stack do Green Brasser e do Paner S também. Depois disso vai começar a sair gen, esse que é bom. Ah não, ele tá no gen do 9, mano. O que esse cara fez, diabo? Então? O cara é uma luta, não troca. Drocares, não vem pra Django do 1. Tô indo 2. Ele pega? Não tem pra Django do 1. Estunei no overdrive. Vai ser incrível. É nessa. Abrindo 7. 4. Fica pro save. Ele foi no portão aí do 4. Vai ser Vandian, eu salvo, eu salvo. Ah, tô morto pra cacete. Ele afuxou o flash. Cura a Demolisher, tô rapidinho pra cura. Não, eu vou ficar com o Tergana. Deixa eu me curar aí. Deixa eu me curar aqui pra esse cara. Tá tudo mundo anonimo? Eu também. Eu também. Ah, Demolisher não dá esse cara. Eu tô, eu tô, eu tô. É, você que é a bolinha, manda. Alguém abre o quarto pra mim? Demolisher... Demolisher... Demolisher tá voltando aqui pra algum motivo. Ai! Eu vou lá abrir. Ele tá na main, mano. Tá, tô mesmo. A cada vez que eu tava mortado, mano. Eu vou abrir no 4. Se ele virar em mim, Demolisher, eu morro. Ah, não vai dar pra abrir, não. Só o save dele, eu acho que dá. Eu vou abrir sem, mano. Eu salvo, eu salvo, eu salvo, eu salvo. Eu não consigo ver por causa da bola do gancho, velho. Ele viu o Demo, ele viu o Demo. Eu vou forçar o portal. Mano, eu livo que ele vai camperar. Só abri aí que eu dou combi, mano. Só abri aí que eu dou combi. Vem fudendo. Vem fudendo. Vem, 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 Demolisher. Eu vou lá no outro, lá, amigo. Acho que vai precisar de healtech, hein. Vai dar uma mãozinha aí? Não, dá não, dá não. Não precisa não, não precisa não. Mano, esse cara é um burro, velho. Tá... Não consegui andar. Você vai save the best? Que porra é essa? Por que que você soltou? Eu não soltei. Eu não soltei. Eu só mantei. Eu não soltei. Eu te salvo, eu te salvo, eu te salvo. Eu... Me tanca, me tanca. Mano, não é possível. Não. Eu soltei ele, bro. Pera, como que você fez isso? Ele não... Que que ele deu em um? Não sei. Ele foi... Tipo... E como é que ele tirou em um e não trocou de gancho, hein? Ele... Ele ficou nervoso. Ficou com o NoWant. Ele... Ele não acreditou que o Dracarys tava parado. O Bojack. Ele... Ele falou que... Eu já sabia que era Billy que foi o Snipe seu. Você tá de... Você tá de Urban. Ah... Eu usando o Google pra alterar a Vec, mano. Esse cara aqui já sabia que era Billy, tá? Esse aqui foi Snipe. Certamente, mano. Se eu for Snipe um cara de Billy, em vez de pôr Deliverance, Elite, Sprint... Não. Eu vou botar Urban. É, certamente. Se eu for Snipe um Billy, eu vou botar Urban. NoWant é The Record, alguma coisa. Não, não. Porra, ela até parece. Eu sou louco. Dead Hard... É... Elite, nem fodendo, não. Urban.